Olá Marcelo, ai que coisinha, ai Marcelo, ai gente, subiu na casa do Marcelo, o Marcelo arrumou um amigo, ai que lindo, mentira, 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 cara, o macaco não tá nem aí pro Marcelo, que é cerveja, bicho, macaco é vida louca, eu sempre falo, né cara, macaco é vida louca, vocês acham que é exagero, mas não, cara, macaco é assim mesmo, porém tem alguns humanos que se comportam pior que um macaco, como namorado, marido de Julia Zanatta, aluna do Reich, socou idosos na sede do PL, ou seja, não é pra você se compadecer com a vítima, tá, aqui todo mundo tá errado, Vamos ver aqui, né, o que aconteceu durante o fim de semana, o marido da deputada Julia Zanatta, Guilherme Colombo, envolveu-se em uma briga na sede do Partido Liberal, em Balneário, Rincão, Sul de Santa Catarina, na quinta-feira, feriado. O vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que Colombo entra no local aos gritos, dando tapas em duas pessoas que reagiram e cercaram o marido da deputada, Depois ele atinge uma terceira pessoa com um soco. Em seu perfil, no ex-Twitter, Julia Zanatta disse que todo homem tem o direito de defender a sua mulher. Em seu perfil no Instagram, Guilherme Colombo disse que ao entrar no local não viu sua mulher, que havia ligado para ele pedindo ajuda, e que homens pedem que ele saia do local falando, dá licença. Colombo disse que, revidou, dizendo, dá licença, é um cara. Aí o Guilherme Colombo escreveu aqui, observa-se claramente que ao adentrar no recinto, não visualizo minha esposa, que havia me ligado pedindo ajuda, e alguns masculinos pedem que eu saia do local falando, dá licença. Eu revido e digo, dá licença é o quê? É o caralho. Chuto a porta e volto a procurar minha esposa. Os masculinos, nunca vi ninguém chamar homem de masculino. Os masculinos. Isso é no banheirão aí, ó. Tá chegando um masculino, né? Ou tá chegando um masculino. Lembra daquele médico, né? A masculina. A masculina. Os masculinos que lá estavam criaram um ambiente hostil. Me repreenderam e não se vê ninguém tranquilo. O que teriam feito antes da minha chegada? Um homem tem o dever de defender a sua mulher, principalmente se intimidada por outro homem. Belo e moral. Melo e moral. Em nota enviada ao Poder 360, a assessoria da deputada afirmou que um pré-candidato a prefeito exigia seu apoio e a tratava com hostilidade, cobrando apoio e posicionamento para as eleições municipais. Ela disse que ânimos se exaltaram com as provocações após Guilherme ser empurrado e também tentar defendê-la no meio da confusão. Júlia declarou que ela e o marido aguardaram a chegada da PM no local para as providências. Reiteramos que esse é um episódio lamentável. A deputada Lana Del Rey também irá acionar todas as autoridades competentes em desfavor dos envolvidos no episódio de violência física e política, que sofreram bem como em desfavor daqueles que se utilizarem de narrativas distorcidas para difamar a imagem da sua família. Sempre distorcido, né, Marco Bezzi? Tiraram do contexto, não foi bem isso que aconteceu, quem me conhece sabe, sujeito homem. É, então. Aí tem uns tiozinhos, né, envolvidos aqui, explicando. Tiozinho estava com o braço quebrado, mano. O cara deu um couro no tiozinho com o braço quebrado. Mas como é do PL, como é do PL, eu vou me manter neutro nessa covardia de vilela aqui. Não, eu, eu não sei, não sei de nada, não sei de nada, cara. Vou me manter neutro nessa história. Ah, mas você não acha um absurdo bater num idoso, se for do PL, não. Vamos ver aqui o tiozinho que apanhou, explicando o que aconteceu. Nós estávamos com a visita da deputada federal Júlia Zaná e, de repente, ela, o Bertan, fez uma pergunta para ela sobre o povo. Ela disse que o povo não interessa, que o povo não interessa, que os 300 votos do rincão que ela levou aqui não interessa. E o Bertan ficou revoltado com isso. Nisso, ela pega e sai, que ela veio de um barraco aqui na frente, e manda uma mensagem para o marido vir que ela estava sendo agredida. Mentira dela, ninguém disse nada. Olha o masculino aí, ó. Olha o masculino. Olha o masculino que estava dando medo na Júlia Zaná. É tipo um Ivo Holanda de Santa Catarina. Tiozinho de 1,40m, com o cabelinho ali pintadinho, os oclinhos azul, aqueles oclinhos que mudam a cor no sol, tá ligado? Fica escurozinho, ó. Com o braço imobilizado. Era esse cara que estava botando terror na sede do PL. Esse aí, velho. Tudo bem bonitinho aí. O masculino. O masculino. Com o braço imobilizado na tipóia. O cara com o braço na tipóia. Poxa, esse maluco aqui está botando o maior terror na minha mulher. Realmente, eu vou ter que massacrar ele na porrada. Os caras são tipo uns animais mesmo, né? São teixeirinha. Pode crer, igualzinho teixeirinha, velho, mano. Vamos ver o que o masculino falou. Foi tudo com educação. Aí, nisso, chegou um carro aqui com dois elementos. Um saiu correndo atrás do Bertão. O Bertão saiu para não perder a calma. Saiu correndo o Bertão para não perder a calma. O Bertão veio para cá. Aí, eu perguntei que ele me pegou, me empurrou contra a mesa, que as imagens vão provar isso. Agrediu o Cabo Delfino, que é da reserva, um homem de 64 anos. Agrediu o Giliard. Tudo físicamente. Sim, mano. Giliard estava aí também, pô. O autor foi o... O autor foi o marido... Eu não sabia, não conhecia ele. Foi o marido da Júlia... Deputado da Vila Nata. E ele disse que ele era marido de deputada federal e que ninguém ia segurar ele. Aí, é só o masculino. Teixeirinha está bravo, hein, cara? Teixeirinha está bravo aí. Parece comigo, eu. Daqui 30 anos vou estar assim, velho. Vou estar nesse naipe aí. Bravo com os caras aí na sede do PL. Arrubando confusão em sede de partido. Não tem mais nada para fazer de bom no feriado, né? Do que se arranjar a treta na sede do PL de... Sei lá que lugar que é. Como é que é o nome do lugar aí? Deixa eu ver onde que é esse. Balneário Lincão. Balneário Lincão. Vamos, vamos pôr. Bateu nesse masculino aí, outro masculino. Os masculinos. O masculino. Os masculinos. Não, olha o naipe dos masculinos, né? Não apresenta nenhum perigo. Olha o masculino aqui, ó. Olha o masculino, o Teixeirinha ali, ó. É o Teixeirinha. O que é o que? 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 Esse aí é o marido da Gila Zanata, olha lá. Covarde, bicho. Empurrou o indês imobilizado. Já pegou o Giliard lá, ó. Já dando um bico no cu. Ó, o cara tá bravo demais. E o meu vô ainda tá procurando treta, ó lá. Ó lá, tá procurando treta com o maluco ali. Com o Guilherme. O cara bateu numa mulher também, o marido dela? Ah, mano, no meio da treta ali foi todo o fundo pro rolo, cara. Ó lá o outro masculino. Ó o Giliard. O Giliard. O outro masculino tá bravo. O Bertão, eu tô no pé. Tem que correr pra se acalmar, tá ligado? Senão a gente tá muito bravo. Eu sempre me corro também das tretas pra me acalmar. É, tá aí, cara. Foi isso que ocorreu, né? O set do PL aí também nos gerando muito de entretenimento. O Giliard, o Giliard, o masculino, o Teixeirinha. Todo mundo envolvido na treta aí. De acordo com a Julia Zanatta, ameaçaram. Eu imagino. Mesmo sendo sede do PL, que o negócio foi assim. E aí, Julia Zanatta? Vai dar uns apoios pra nós aqui? Não. Acho que eu não vou apoiar, não. Porra, a gente deu um apoio de voto pra você, hein? Mancada aí, não. Pô, dá um apoio pra nós aqui? Não, não vou dar. E teve um bate-boca lá. Aí a mulher já ligou pro marido. O marido lá, metido a machão, foi lá. É esse cara aí? É esse masculino aí? Pô, já deu lá o gogó do Teixeirinha. Teixeirinha ficou sem respirar três minutos, cara. O cara só bate em idoso e mulher. É bate em idoso e mulher. É um covarde, cara. É um humano muito covarde, cara. Pena que aconteceu na sede do PL e eu não posso me importar, né? Mas que é covarde, é. Covarde. É covarde.